O Eurogrupo novamente na mesa das negociações. À chegada a Bruxelas, o presidente do Eurogrupo, Jérôme Dyson Blum, o novo ministro das Finanças grego, Euclid Tsakalotos, e a diretora do FMI, Christine Lagarde. Negociações difíceis numa reunião que se prevê extensa até a um possível acordo. As conversações foram bastante complicadas. Esperamos que hoje haja mais progressos. Creio que é pouco provável que a Comissão Europeia receba hoje um mandato para começar as negociações formais relativamente a um terceiro programa ou a um programa de estabilidade financeira. O pessimismo do vice-presidente da Comissão Europeia para a reunião desta manhã depois da sessão de ontem se ter prolongado durante nove horas. Esta tarde também tem lugar a Cimeira do Euro, que visa chegar a um entendimento sobre o destino da Grécia.